E por falar em cuidados com crianças e bebês, a Rede Cegonha foi criada para dar um atendimento mais humanizado à gestante e ao neném. Desde maio, a ouvidoria da rede está consultando as mães para saber como está o tratamento prestado pelo SUS. Luzinete está grávida há 16 semanas. Em uma das consultas do pré-natal, ela ficou sabendo que pode estar com problema de saúde. Agora foi que eu descobri que estou com tiroides, mas vamos ver. Graças a Deus, dos exames que eu fiz, tudo normal. Para a ginecologista Marta, o pré-natal é indispensável para garantir a saúde da mãe e do filho. De preferência, ele deve ser realizado assim que for confirmada a gravidez. Nele, ela vai ter toda a chance de receber as orientações quanto à alimentação, quais as medicações que ela pode ou não pode tomar durante a gravidez, os sintomas que vão aparecendo, que ela vai ser acompanhada quanto a isso, todos os exames que serão feitos de sangue, de rotina da gravidez e assim possivelmente detectar qualquer alteração que mesmo ela não sinta, não tenha sintoma e que seja tratado e evitar doenças durante a gravidez ou mesmo após o parto. E é para dar um tratamento mais humanizado à gestante e ao bebê que foi criada a Rede Cegonha. A ideia é dar atenção à mãe e ao filho desde a descoberta da gravidez até o parto. Para assegurar a qualidade dos atendimentos médicos, de gestantes e recém-nascidos, o Ministério da Saúde conta com a ouvidoria da Rede Cegonha. Desde que foi lançada, em maio deste ano, já foram ouvidas mais de 60 mil mulheres. As informações prestadas vão desde as consultas e exames realizados durante o pré-natal, até os primeiros atendimentos feitos após o nascimento do bebê, os testes e as vacinações. A importância dessa pesquisa é que nós possamos ouvir quem de fato usa o serviço, oferir o grau de satisfação dessas mulheres com o serviço que elas receberam e que foi oferecido aos seus filhos e mais do que isso, detectar possíveis irregularidades e a partir disso o Ministério da Saúde, junto com estados e municípios, agir sobre essas situações irregulares.